Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Outra coisa que vocês querem ver dos jogos e serem um canal minimamente pequeno, que não tem o maior feedback de sempre, a não ser que fosse o canal mais engraçado do mundo, tipo Morais, um abraço para ele, ou então têm de ter vídeos muito frequentemente que é para conseguir que as pessoas vejam sempre conteúdo novo e ao menos cativar as pessoas por esse lado, que não são o gajo mais engraçado de sempre, mas são suficientemente engraçados para eles conseguirem preferir estarmos a ver, a castar a Julia, acreditei que é complicado. Mas basicamente eu perco um bocadão de férias, porque imaginem, eu agora vou uma semana de férias, perdo uma semana de férias, explica-te ultimamente, vou-me explicar, eu vou uma semana de férias, mas vou deixar tudo feito para essa semana, e vocês dizem, ultimamente a questão de fase do caralho, mano, só estou a estagiar, todos os dias tenho set-togs por dia de estágio, depois chego a casa, gravo os vídeos, todos os dias faço uma live stream, para quem não sabe também, tem o link na descrição se quiser subscrever, ajudei-me a um sugrão, mas todos os dias eu faço isso, todos os dias, sete horas, levantar-me cedo, tipo às oito, taus, estágio, casa, gravar dois vídeos, jantar, tal, em meio de direto, todos os dias, se vocês fizerem as contas, só de em meio de direto eu faço três, quatro horas, todos em meio de direto, todos em meio de direto, não há quatro horas em perdidas. Mas não importa, eu agora vou de férias, como eu vos estava a dizer, e aí que eu quero voltar, que eu começo aqui a devagar e depois fico ali num looping e num avanço. Basicamente, eu vou fazendo isso, o que é que acontece de especial? Acontece que eu perco um bocado a noção de férias. Porquê? Porque eu já sou um gajo que estou muito vidrado nesta cena do YouTube. A mim custa-me estar, tipo, uma semana sem ver absolutamente nada do YouTube, mas que consigo mesmo, a não ser que não tenha, 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 não tenha internet. Por caso contrário, eu vou querer ver. Mas eu também me preocupo para quando vou de férias estar minimamente desligado. Como eu disse, não sou capaz de ignorar completamente isto, mas, tipo, não ter de gravar, não ter de fazer essas certas coisas. Ter mais tempo a passear, para apanhar ar na cara, para estar fora do quarto. Porque eu gosto de estar aqui, eu amo fazer o que eu faço, eu gosto de fazer isto, porque senão também os 20 centimos que o YouTube me dá, se não fosseis 15, ah, mesmo pobre. Mas, basicamente, tipo, eu gosto de fazer isto, estão a ver? E, basicamente, tipo, eu faço isto com amor, estão a ver? Com dedicação. Dedicação, não confundam com... Ai, tal, sou bem-dedicado, mete dois vídeos por dia. Não é isso que eu estou a falar, isto não quer dizer que és bem-dedicado. Nem quer dizer que eu seja bem-dedicado por causa disso, não é isso. Isto é uma coisa que eu posto para mim mesmo, tenho de fazer dois vídeos, minimamente centos, não é? Dois melhores vídeos de sempre, porque isso eu não consigo, porque não sou muito bom a editar, e essa também não é a minha cena, não quero que as pessoas conheçam o meu canal por ser muito bom a editar, já. Mas, de qualquer das maneiras, eu procuro trazer conteúdo fresco. Mas vocês perdem a cena de férias, porque vocês estão me dando numa rotina, custa-vos a sair dela, estão a ver? E quando vocês saiam dela, vocês sentem falta dessa rotina, mas também sentem que estão fartos de ir a praticar. É uma coisa assim, um bocado tipo bipolar, eu não estou com a camisola ideal agora, mas é uma coisa um bocado bipolar, bipolar, bipolar. Não, é uma coisa um bocado bipolar, pelo simples facto de vocês querem tanto se desprender de uma rotina, e querem tanto continuar a fazê-la ao mesmo tempo. É uma coisa um bocado esquisita. Portanto, para mim, férias passou a ser aquele momento em que eu cago um bocado para o YouTube, cago um bocado tipo para todos, e estou aqui com umas pinhas gigantes, estão a ver bem? Não, é mentira, é verdade. Cago um bocado tipo para estas redes sociais que invadem o nosso mundo todos os dias. Não que deixes de postar uma fotografia no Instagram ou fazer um post no Facebook, mas simplesmente não estar lá como estou todos os dias a ver o e-mail, a ver o Facebook, a ver o feed e tal. Não. Tente aproveitar as férias de uma maneira diferente, uma maneira que não fazia até agora. O que me leva a crer também que eu estou a ficar um bocado velho, não é? Porque antigamente as minhas férias eram todas passadas a jogar CS, todos os dias a ficar acordado de madrugada inteira, e não passava muito aí, porque jogar CS é a vida, jogar CS é a leve, é este erro global. Mas basicamente comecei a ver a vida de outra maneira, aproveitar as coisas que nós não vamos ter sempre tempo para aproveitar. Nós não vamos todos os dias poder ir à beira da praia, ver o mar, uma cena assim. Isto é uma coisa que eu valorizo hoje em dia. Eu acho fixe, eu gosto de sair de casa, gosto de sair de casa, porque talvez seja para eu estar na maior parte do tempo em casa. Eu acho que isso começa a tornar-me uma cena monótona. E gostava de poder gravar mais vlogs fora de casa, mais cenas outdoor, mais cenas divertidas, só que depois eu não tenho ideias nem tenho gente para fazer isso. Não tenho ideias nem tenho gente. E torna-se assim uma cena um bocado esquisita. Mas resumindo e concluindo, o que é que eu vos quero dizer com este vídeo? Eu quero passar a mensagem para vocês que sim, vejam o meu canal que é importante, onde férias e feedback continuam uma merda, é uma verdade. Mas aproveitem as férias para fazer coisas que não vão poder fazer no tempo de aulas. Porque sejamos sinceros, os jogados CS vocês já jogam todos os dias. Estejam em aulas, estejam em férias, até se balgam às aulas para jogar CS. Não digam que não que é verdade, que eu sei que a vossa doença, a vossa constipação súbita foi um bocado mentira para a vossa mãe, ok? Mas basicamente é bué, é bué, é bué normal hoje em dia. Esta cena da tecnologia e tudo, as pessoas já não se veem à frente umas das outras. Isto não é muito bom, isto não é muito bom. Isto é fatela, aliás. Nem é muito bom, nem pouco bom. É uma merda, sejamos sinceros. Mas tipo, o facto desta tecnologia ter chegado é awesome, mas por outro lado é destrutiva da natureza, não sei explicar, da natureza da pessoa dar valor a coisas que para agora, que neste momento são tipo... Estão a ver? 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 Est um tolo e o caralho, fazíamos muitas cenas, jogávamos às escondidas, íamos para dentro de obras abandonadas, não estou a incentivar nada, atenção, e eu, se vocês sejam os meus pais que eu disse isso, é bom negar, ok? Mas íamos para dentro de obras abandonadas, com portolas de bolinhas e o caraças, até íamos escrever o nosso nome no chão com álcool e acender, não estou a incentivar nada, repito mais uma vez, e acender, e era assim que nós passávamos um bom tempo, não era preciso ser férias, não era preciso ser nada, nós sentíamos vivos, estão a ver? Agora não me sinto que tenho irado para isso, porque até agora vou preso, não é assim? entrar numa obra, é capaz, antigamente era só tipo um miúdo retardado, estava a fazer isso e não tinha emoção das coisas, ok? Aproveitem enquanto são novos. Mas basicamente é uma cena que me faz alguma confusão, das pessoas agora passarem já os dias normais, ok? Mas as férias, que é tanto tempo sem nada para fazer, ainda por cima da Páscoa, porque vocês não me iam dizer que estão à espera de domingo para abrir a cena do compasso, e não estão à espera, não estão à espera, vocês estão à espera de ficar em casa a jogar CS e a fazer uns competitivos, depois mandam-me um IP para eu jogar com vocês, ok? Mas foi basicamente isso, mano, espero que vocês tenham gostado, se gostaram já sabem o que é que têm a fazer, têm a deixar aquele like, fantástico, seguirem-me também nas redes sociais, estão todas aí na descrição, o Instagram é Nuno Moura, o Facebook é barroultimate465, o Twitter é barroultimate465 também, o Twitter é barroultimate465, o Snapchat é Nuno Moura96, o Instagram também, é basicamente isso, mano, já sabem, deixa o vosso maior gosto, para abrir tempo para terem com os vossos amigos, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, e... Fui!